Querido Jesus, nós clamamos nessa hora para que o Senhor restaure a nossa personalidade em Ti, restaure o nosso caráter, nos ensina a confiar em Ti em todos os momentos, Senhor, livrando-nos de todas as flechas e setas do adversário lançadas sobre nós. Constrói dentro de nós o Teu santuário, Tua morada, Tua habitação. Tira de nós, ó Pai, todo o cisco, toda a tralha que Satanás tem tentado colocar para atrapalhar o nosso crescimento em todas as áreas. Nós declaramos esta manhã, nós crescemos em Deus, nós somos favorecidos por Deus e nós somos muito mais que abençoados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.